Meu nome é Napoleão Bonaparte. Nasci na Córcega em 1769, desde jovem, busquei sucesso militar e político na Revolução Francesa. Tornei-me um general respeitado, liderando campanhas vitoriosas pela Europa. Em 1799, assumi o poder como primeiro cônsul da França, consolidando meu poder e implementando reformas significativas. Em 1804, tornei-me imperador dos franceses, estabelecendo um vasto império continental. Minhas campanhas militares, como Austerlitz e Waterloo, marcaram a época, mas meu império desmoronou em 1815. Fui exilado na ilha de Elba, mas escapei. Retornando à França, para ser derrotado definitivamente. O exílio em Santa Helena me trouxe tempo para refletir sobre resignação diante de minha história.